Aqui foi um pedal de saideira Vou parar ela pra poder dar uma geral Vem até a possibilidade de outra bike também Não sei se eu vou estar com ela no rádio trail Ou se vou estar com uma bike nova Ou uma bike emprestada, não sei Mas ela vai parar, ela não aguenta mais Achei que ela ia parar em 6 horas e aguentou já Dois rádio trail aqui, né? Mas tá complicado demais, eu tenho que dar uma geral aqui Ajeitar esse kit, esse câmbio, o rembordecidor Ela tem que estar operacional mesmo Esse amortecedor, ele é um dos mais tops Mas... Tá meio surrado o bichinho E tá com a operação também inadequada, né? Aqui eu sou o Antônio E ele vai falar um pouquinho sobre a manutenção Que foi feita na suspensão CID Da TSW O Antônio Evaldo nos procurou aqui Pra fazer a revisão da suspensão E de início nós já identificamos que o... O corpo do êmbolo tava quebrado, ó É isso aí, galera E a frente também a bicicleta aqui Tá andando de lado, que nem caranguejo Olha o tamanho dessa folga Tem uma folga na frente, não sei se é só o amortecedor Dentro do amortecedor Eu acolhei a caixa de direção, mas... Esse é um êmbolo... Esse corpo é de termoplástico E às vezes a trava tá com problema Ou a pessoa usa ela travada em terrenos muito acidentados Ele acaba quebrando essa parte aqui Aí nós fizemos uma substituição desse corpo E identificamos também que a suspensão Ela tinha um desgaste muito grande aqui nas canelas Por conta que o retentor não tinha mais eficiência Pode observar que o retentor deixava entrar sujeira E lama pra dentro da suspensão Aí então foi feita toda a limpeza, a revisão A substituição dos retentores originais, RockShox E a substituição do corpo do êmbolo também E o Evaldo, ele optou por essa trava no ombro No lugar da trava, no guidom Então essa manutenção O fabricante recomenda que ela seja feita A cada 100 horas de uso Ou após um ano, o que ocorrer primeiro O Iago, as Arias O João Belo Essa galera tá toda por aqui, galera, hoje Só que eles estão meia hora, 40 minutos na minha frente É muita coisa Vai o máximo a passeio que puder Agora, né? Isso Essa primeira montanha Você tem que atravessar ela com muita energia Aí eu sou iniciante Você tá ouvindo isso de um iniciante Último treino antes da prova Tô aqui com a galera que tá vindo pela primeira vez Aí Olha só o início do treino dos caras aí, ó Eita, menino Pronto, aqui começa a subir do desafio Ixi, aí Só a turma E aí, vocês querem ver como é que sobe? Querem ver? É só descer da bike Subida do desafio é assim, galera, ó Que aí não consegue empurrar, viu, menino? Hoje A trilha Tá mais fácil Porém O grau de dificuldade pra mim Tá bem maior A minha recuperação é bem lenta Então tem que ter cuidado Nesse treino Que já dá pra ver Eu não me recuperei do treino da semana, não E aí? Rasgaram? Não, ele não Desenvolvou Ficou parado lá embaixo E aí, rapaz, ó Só parando não dá pra passar Tá liso aí, viu Só os férios, meu irmão E aí? E o Azarias, Iago Já passou já Já, né? Deixa eu ver se eu pego esses caras Olha Ilusão da peste, né? Eu vou ver lá Eu vou torcer pra que eles Esparem numa mangueira dessa Esparem pra chupamanga Opa, mestre Valeu E aí, brother E aí, mestre, tudo bem? Passou muito no foio Foi muito demais Tem um bocado ali Lá na frente ainda Enganchado Tô tentando Valeu, brother E aí, mestre, bom dia E aí, mestre, bom dia Obrigado aí Tudo isso Ainda nem começou Pessoal, aqui é onde vai ficar o Zat Direita a entrada do pessoal Do pequeno curso Percurso menor Direto Percurso 1 e 2 Mais um pouquinho de caminhada Hoje O circuito É, o desafio maior Tá sendo A gente mesmo Aqui eu e o Lodilson A gente tá subindo aqui Curtindo o domingo, né? Se economizando aí pra prova E na verdade Tentando ver como é que tá o corpo também, né? Pra daqui pra domingo A gente já sabe que Por mais que ele já tenha passado aqui pedalando Hoje Eu tô só os cacos Apesar de ainda vinha algumas subidas O pior já foi O pior tá pra trás Aí temos Essa aqui é a segunda Essa é a segunda Aratanha Naquele dia tava chovendo Eu nem senti sede Mas hoje Beleza, passamos o portão A caminhada tá ótima O vento bem frio, galera E muito liso O amortecedor Funcionando é outra coisa, cara Vou esperar a galera Pra mostrar pra ele Que é da entrada aqui na casa Aqui, ó Vocês vão ver esse portão Aí Tem essa casinha Vai que superação Tenho ideia A setinha vermelha O vento bom Tá marcando aqui 14 km Aqui já é o primeiro sinal Que o pior já passou E... É isso aí São 10h36 da manhã Sair lá do início do percurso 8h16 8h13 E depois eu faço as contas Beleza, tá vindo aí Uma ruma de gente Eu acho que tá, né? Não é só a primeira vez que é assim Aí na segunda vez É muito bem Beleza, a gente parou ali na escolinha Pra guardar o colega Aquela dupla lá, pessoal Pessoal são de Canindé E eles são a primeira vez Que tão subindo aqui, entendeu? Então É esperar Ensinar direitinho Que lugar A intenção agora É descer em grupo Mostrar o caminho direitinho E finalizar essa brincadeira Com todos em segurança Direita Pode entrar aí Direita com todo gosto Direita? Direita Ó, aqui no bananeiro, ó Se descer aqui É pacatuba Quer venha pra Rio Baia, né? Então vai, o cara vem rápido, né? Ah, caramba! Esse trechozinho é complicado Essa aí Essa subida da Aratânia Não foi como das outras vezes não, viu? Cara Foi sofrido Tenho que estudar bastante aí Uma forma de Ter uma boa recuperação aí Que hoje eu senti Que as pernas faltaram Foi bem difícil Bem difícil, bem difícil E aqui a TSW Aqui com amortecedor Foi reparado pelo Sontone, né? O AC Bikes Cara Mudou completamente Antes eu me sentia Senti um desconforto Um desequilíbrio Nas curvas Nas curvas Também Até mesmo uma descida dessa, ó As mãos aqui, ó Estão Perfeitamente descansadas Tem a trepidação Tem tudo Mas Cara Muita diferença Muita diferença mesmo Estamos aqui Um grupão aqui Todos de Master B Encontramos um bocado De pessoas lá em cima Que ainda não vi aqui Chegando aqui Mas Os colegas de Canidé Estão aí Fiquei sabendo Que eles são de Canidé Então é importante A gente ficar por perto Para poder mostrar Todo o trajeto Que a prova já vai ser Domingo, cara Domingo Estão aprendendo aqui Estão aprendendo com os adversários Aqui é o ponto Onde vai ficar O Zat E aqui a gente Entra à esquerda Aí faz uma Vou passar direto E o trem vai chegar Tem certeza E vamos voltar por ali Pela direita É Aqui vai girando Até ele chegar Aqui vai até a fazenda Sem medo de errar Aí não permite vácuo não Intermediária direita Percurso 1 Esquerda É aí mesmo Entra aqui É aí mesmo Entra aqui Para mim não Eu disse para ele assim Eu disse para ele assim Rapaz Esse trecho aqui Para o cara correr É filé Lá vai ele Levanta o braço De ontem Viu logo a L200 De ontem E o rapaz Vou ficar aqui Atrás dele Para qualquer coisa Eu apoio os cacos Aqui Falei tanto em cacos Que os cacos agora Foi meu Isso aqui é um sinal Que o cara está começando A pedalar bem Que só vejo Os brutos Derrubando Pé de vela Se não for para estourar Eu não vou nem roubo Ou é a liseira mesmo Não é de zentroque É um dia Agora na volta Agora é É, está pertinho já O pior foi a Aratanha Depois que passa a Aratanha Mas a subida da volta Da última motor Que é aquela que a gente desceu Está mais tranquilo Mesmo se o cara empurrar Só que eu vou vir Com meu capacete De downhill E eu vou descer Aqui do tamanho Do bombom Não faço isso não Eu vou, Alisson Alisson, você vai ver Alisson O que eu vou fazer Finalizar o treino aqui Tentar chegar em casa Com essa panha aqui Estamos aqui com o Magaive Engenheiro O cara aqui Ele Foi lá para o Afeganistão Só para treinar essa técnica Eu acho que agora ele tem mais É capaz de ser E ficar até o dia da prova Aí Sei não Eu acho que vai ficar aqui Até o dia da prova Eu já ia pegar a estrada Ali para ir embora Ia Finalizar o percurso Mas se estiver rodando aqui Meu amigo Eu vou atravessar a serra Terminar o percurso Está não? Beleza Aqui no test drive Que dá manutenção Nem perigo Mas isso aqui não sai mais não Finalizar Finalizar o trajeto agora Estou animado Já estava desanimado Porque é chato Você não conseguir concluir Né? Aí? E chegamos novamente no Zat E vamos pegar a esquerda Que é o nosso retorno Vamos lá Vamos lá. 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 Vai perder a chegada. Ele pegou o ar, cara. Ele voado, ó. E lá vem o canidé. E lá vem o canidé. E aí, ó. E aí, ó. O canidé, né? O canidé, né? E aí, ó.